Você lembra daquele acidente envolvendo um ônibus na BR-153 que bem na semana do Natal acabou matando seis pessoas e ferindo outras? Pois é, o motorista do ônibus alegou ali falta de sinalização na rodovia, inclusive a Polícia Civil está investigando isso. Tudo por causa de um grande buraco que se formou ali na pista em um dos sentidos, Goiânia Aparecida. E com tanta chuva, hein? Como que está a situação por lá? A Adriana Bueno já está aqui aparecendo no vídeo pra gente pra contar esses detalhes. Adriana, boa tarde pra você. Olá, Lucas. Boa tarde pra você. Boa tarde pra quem está em casa acompanhando o primeiro Jornal do Meio Dia do ano de 2022. Pois é, Lucas. Nós estamos aqui na BR-153, exatamente no local em que se abriu uma cratera. Nós estamos aqui. O trânsito aqui segue desviado, como o Tiquinho está mostrando nas imagens. Segue desviado. E aqui, minha gente, muita chuva. Chuva. E trânsito com chuva complica um pouco mais, não é mesmo? Esse local onde nós estamos foi palco de uma tragédia na semana passada, onde seis pessoas perderam a vida em um acidente envolvendo um ônibus, um carro da concessionária que administra a rodovia e um caminhão. Neste momento, como vocês podem ver, cai uma chuva fininha. E, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de chuva pra este final de semana. Ainda há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e árvores e alagamentos. Então, fica aí o alerta, porque com chuva tudo fica mais complicado. Você aí, motorista, redobre a atenção agora na volta pra casa, após as festas de fim de ano. Cuidado com ultrapassagens, não deixe pra voltar pra casa no fim do dia, durante a noite. Não beber e dirigir, transportar crianças em cadeirinhas. Seja consciente na estrada, preserve sua vida e a vida do outro. E com essa chuva, tá também tirando o sossego dos moradores ali da Avenida Independência. Tudo isso porque ali na Avenida Independência, passa o córrego Capimpuba. E com a chuva, o nível do córrego aumenta muito. Nós estivemos hoje lá no local. Vamos ver na matéria. Esse hotel está localizado na Avenida Independência, em Goiânia. Com o início da pandemia, o local foi fechado, mas os proprietários moram aqui. Bem aqui no fundo do hotel, passa o córrego Capimpuba. E quando chove, o nível da água aumenta. Aí, os transtornos começam. Está causando transtorno há muitos anos. A primeira vez, com a intensidade de chuvas, o terreno cedeu. E aqui, como garagem, era o hotel, né? Uma caminhonete acabou estragando o outro carro. Com isso, meu marido até infartou. E houve o deslizamento aqui. E agora, com a, novamente, a intensidade de chuvas, já levou pé de manga, abacate. E não contando a quantidade de répteis que tem. Cobras, entra aqui dentro, sapo. Então, isso é normal aqui. O local está assoreado. A cratera está se formando e entrando no terreno. O córrego não é canalizado. Segundo a Gleides, o esgoto passava aqui. Como vocês podem ver, a tubulação foi rompida. A mulher conta que, no tempo quente, o mau cheiro é insuportável. Ela quer uma solução das autoridades para o problema. Procuramos as autoridades competentes e ninguém fez nada. Vista grossa em tudo. Agora, nós pagamos impostos, né? Nós pagamos os impostos e fazemos todas, cumprimos com todas as nossas obrigações. E, na verdade, elas não são cumpridas. Eu acho que é uma falta de respeito com a população, bem como com a saúde. Porque esse aqui é um foco de dengue. Todo mundo aqui já teve dengue. Problemas não faltam por aqui. Nas imagens, é possível ver o rio que se forma no local. Quando chove, a água da Independência vem tudo para cá? Ela desce, desce e sai levando tudo. Ela escorre aqui e leva tudo. Porque não tem escoamento, os bueiros estão todos entupidos. E, segundo a informação que nós obtivemos, é que quando foi feito o asfalto, a tubulação era pequena. Então, não comporta a água. E situação em Inha Aparecida de Goiânia, transtorno, dor de cabeça para quem passa pela BR. E agora, em Goiânia, esses moradores tendo que ter essa dificuldade toda, essa pessoa responsável por esse hotel também. E nós, obviamente, fomos atrás de respostas. Nossa produção tentou, então, contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, sem infra aqui da capital. Informou que, na próxima semana, vai realizar uma vistoria no local indicado. E que, em seguida, vai providenciar o serviço necessário. Mas, mais do que ir lá e ver só, é bom mesmo que o serviço seja feito. Até porque a reportagem aqui da TV Serra Dourada não deixa essa situação de lado mesmo. Então, vamos lá.